Atenção emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Começa agora, o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde. Brasil! Tudo bem? A partir de agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, a edição 2079 de hoje, segunda-feira, 13 de agosto de 2012, vamos ao nosso chefe. Revisão do INSS dá 189 milhões de reais aposentados, polícia militar vai registrar crimes na própria patrulha. A tocha agora é nossa, você vai saber a respeito dos jogos olímpicos que irão acontecer daqui a 4 anos, aqui no Rio de Janeiro. Essas são as outras notícias, que algum dia você vai saber, junto com algumas notícias do site de Ofuxípe e a dia do dia. Hoje tem seu clima da promoção Arte do Dia do seu Jornal Dia. E mais, hoje tem seu número 2 da promoção da... Hoje tem seu clima... Não sei... É, do domingo que... Semana passada, né, com o seu Arte do Dia. E hoje tem seu número 2 da com o seu Arte do Dia, 10 da semana. Ok? Jornal André Amorim, um abraço. É, vai. Estas são as notícias do Sine Saber. Vamos mais no Jornal André Amorim, que já está no ar pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Mira isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. Pinhardinha. O que dá o cruzamento de uma galinha com um coelho? Não sabe? Ovo de Páscoa. As notícias, por favor. AM 95 K-R-M-N Jornal André Amorim Oi, 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 oi Jornal de notícias até o fim E agora no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia Polícia Militar vai registrar crimes na própria patrulha Brilhas de rua e acidentes de trânsito estão entre ocorrências Mudança no sistema começa este ano e faz parte da segurança para a Olimpíada do Rio Detais nas páginas 4 e 5 do seu Jornal Dia Revisão do INSS da R$ 189 milhões aposentados O valor será pago a segurados do Rio em ações para correção de benefícios Detais na página 28 do dia Na sessão ataque, Fluminense vence Palmeiras por 1 a 0 Vasco perde para o Galo e Botafogo empata Na página 11 da sessão ataque, enquete no portal IG E quer saber quem pode ficar no lugar de mano na seleção Na página 39 da coluna de Regina Rito, Max descobre que é enrolado por Nina e se alinha a Carminha Na sessão ataque e na página 3 da sessão Rio de Janeiro, Londres 2012 O Gair Sorriso, a modelo Alessandra Ambrósio e seu Jorge encantam a capital inglesa A tocha agora é nossa Prefeito Eduardo Paes recebe o bandeira olímpica na festa de encerramento em Londres E dá a largada para Rio 2016 Na qual o Brasil tem a meta de ficar entre os 10 primeiros no ranking de medalhas E agora as notícias do site Bofo Chico Londres se despede dos jogos com shows de grandes nomes da música pop britânica O grande destaque da sermão de encerramento foi o retorno das Spice Girls Londres se despede dos jogos olímpicos Se despediu ontem com shows de grandes nomes da música pop britânica E encerra mais de duas semanas de competições esportivas A sermão de encerramento começou às 5 horas da tarde no horário de Brasília A cantora Emily Sandé cantou na abertura do encerramento O ator Timothy Spall, vestido como ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill Leu um trecho de A Tempestade, obra de Shakespeare Seguiram-se as homenagens aos grandes nomes da música britânica que já não estão entre nós John Lennon e os Beatles, além de Bee Gees e Freddie Macquarie com Queen Deram um tom musical David Bowie também foi lembrado Os organizadores prepararam ainda shows com nomes como The Who, George Michael, Jesse Jay, Annie Lennox, Kyle Cruz Em uma apresentação intitulada Uma Sinfonia da Música Britânica O momento mais esperado da festa foi o retorno das Spice Girls O que interesse reuniu novamente para editar a plateia do Estádio Olímpico de Londres Ou do Estádio Olímpico de Londres Emma Bunton, Gary Halliorn, Melanne B, Melanne C e Victoria Beckham Chegaram cada uma em um táxi Cantando um mix dos seus maiores sucessos O público foi ao delírio Além dos musicais, a moda também foi lembrada com a presença dos ícones fashion britânicos Como Kate Moss e Naomi Campbell Ao fim do espetáculo, o Brasil cede as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro Já deu tom com as apresentações de Marisa Monte e Seu Jorge E a presença da Top Model e Alessandro Ambrose Marisa interpretou a Aya, que é a cantilena das Baquianas brasileiras No meu 5 de Vila-Lobos E como não poderia deixar ser, Pelé fechou a apresentação do Brasil É isso aí, gente É o Rio de 2016 na cabeça, entende? Mônica Fradique está fora das suas famosas A atriz exibiu toda a sensualidade da salsa Mas não convenceu o juiz Mônica Fradique foi eliminada das suas famosas A atriz não agradou o jurado com os movimentos de braços e pernas Além da postura, o que lhe rendeu uma nota 7 do juiz técnico Apesar de ter levado os incêndios na série E mostrar que a salsa é mesmo o ritmo Kate Ao lado do professor J. Júnior Mônica, que se apresentou ao som de lugar comum Não conseguiu permanecer na competição E teve de dar adeus com a menor média 71,8 pontos Zezé de Camargo confirma que está solteiro Mas não está na pista O cantor completa 50 anos esta semana Diz que a separação foi há quase 2 anos Conjeitou de sempre Calça colada, camiseta justa e boné Zezé de Camargo deu entrevista fantástica Exibida ontem, domingo dia 12 O cantor revela que está passando um momento difícil Na vida Ele se separou da mulher Zilu depois de 30 anos de casada Demos um tempo realmente Como mãe e mulher Nós estamos separados sim Afiramos Zezé de Camargo Conservados, Zezé de Camargo vai completar na próxima sexta-feira 50 anos Hoje eu faço questão de falar a minha idade Só para as pessoas falarem Não acredito Conto o cantor Muita coisa foi dita sobre a separação do cantor E para acabar com as especulações Ele decidiu assumir que está se separado E que agora vai viver para si Quer dizer, vai viver para ele Casei com 19 anos Foi pai com quase 20 Então não tive muito tempo para mim Tive de batalhar, tive de criar família A única coisa que eu estou fazendo hoje E tinha um tempo mais O Zezé Zezé, você está com 50 anos Nesses 50 anos até agora Você viveu para todo mundo Menos para você Ele disse que a separação foi há quase 2 anos Zilu está morando nos Estados Unidos Onde eu estudo inglês Foi eu que incentivou ela a fazer isso Você é muito dependente dos seus filhos Eu acho que é o momento De você pensar em você Porque daqui a um tempo Os filhos todos casam Criam a família Cada um vai para o seu lado E a tendência é Se você não cria um ciclo de pessoas As amizades em torno de você A gente erra numa depressão A gente entra numa depressão E isso acontece muito Declaro Sobre a solteice E as possíveis novas namoradas Zezé prefere não comentar Sobre uma segunda pessoa na minha vida Isso não quero falar mesmo No último DVD Zezé de Camargo e Luciano Cantam Eu estou na pista Eu estou solteiro Mas ainda assim ele desconversa Nem um pouco a gente gravou Para fazer sucesso Não estou na pista não Conta a Zezé Zezé sabe que está Numa nova fase da vida Mas não gosta de dizer Que a separação seja um recomeço Não saí de casa Não abandonei a família Não fiz nada disso A gente preparou isso Muito bem preparado Conversando com nossos filhos Eles com a cabeça já adulta Entenderam a situação Diz o cantor Solteiro Mas sem estar na pista O cantor Diz qual é a trilha sonora atual Da vida dele Eu fiz uma música chamada Sem medo de ser feliz Que é o momento Que estou vivendo hoje A minha mãe já me dizia Sem medo de ser feliz Assinante qualquer coisa Sem medo de ser feliz Zezé de Camargo É A imitação meio furreca Do Zezé de Camargo Minha né Mas enfim Miley Cyrus muda Radicamente de visual Depois de clarear os cabelos Agora a cantora cortou As madeixas Miley Cyrus decidiu Mudar mesmo o visual A cantora que já havia Clareado o cabelo Dessa vez cortou As madeixas bem curtinhas Ela deu adeus Os fios longos Ontem Domingo dia 12 A cantora postou foto Com um novo look Em seu Twitter Miley exibe agora Cabelos curtos Em corte irregular E raspado em uma das laterais E na nuca Para quem não gostar Do novo visual Ela deixou um recado Se você não tem algo bom a dizer Não diga absolutamente nada Meu cabelo está ligado A minha cabeça E há de mais ninguém Então tá né Miley Miley que é a filha Do cantor Cantor Billy Ray Cyrus E agora A última do jornal A minha mãe E a última do jornal Andrão Lurinho Jornal cheio de notícias Até o fim Maria Rita Quer levar o nome da mãe Elisa Regina Para as novas gerações Cantor diz que Diz ainda que sente falta Nos conselhos da mãe Elisa morreu quando ela tinha 4 anos Eu sempre falo brincando A Elisa é de todo mundo Mas a mãe é minha Diz Maria Rita aos rios A vida me levou A vida me tirou ela Quando eu tinha 4 anos de idade Então a partir daí Nada é normal Nada é o senso comum Do rosto dela Eu não lembro Mas lembro de sons Coisas Texturas A partir do momento que A minha necessidade De ser essa cantora De ser artista Ficou absolutamente nítida E claro Aí sim eu tiro de me afastar Da minha mãe Contou a cantora Em entrevista fantástica Neste domingo Ontem né Quando o Brasil conheceu E se apaixonou Por uma cantora Chamada Maria Rita A forte identidade De sua mãe Há quase um detalhe Sobre a pressão De ser filho de Regina Maria Rita confessa Que passou por períodos De conflito O que eu ouvia muito Era Você precisa cantar Você não pode cantar Aí eu falava Posso sim Por conta dessa Digamos Teimosia Que Maria Rita Ganhou uma voz independente Com uma identidade própria Que ela mesma sabia que tinha Eu lembro uma vez Uma garota na escola fazendo Eu não entendo Como é que você consegue Cantar afinado Eu falei Eu não entendo Como é que você consegue Cantar sem ser afinado Disse a cantora Com quase 10 anos de carreira E uma legião de fãs Que sabem muito bem De quem é essa voz Maria Rita finalmente Então resolveu Se encontrar com a Elis No palco No começo Teve cobrança Para eu cantar A música da Elis E só tem uma coisa Que me inspirei Na carreira dela Foi a entrega irrestrita Eu sabia intuitivamente Que ela era assim Me acusava De assistir vídeos Para ele entrar no palco Mas isso não desistiu Isso dói até hoje Revelou Maria Rita Um repertório Que agora finalmente Passa de mãe para filha Meu irmão João Falou que esse caminho Que eu escolhi De negar cantar O repertório Da minha mãe No início da minha carreira Com certeza Teria sido aprovado por ela Disse Maria Rita E por falar em família Maria Rita é mãe de Antônio De 8 anos E está grávida Do segundo filho Minha mãe faz falta Depois que eu tive filho Sinto falta dos conselhos Contou Maria Rita disse Que chora em vários momentos Do show Chora de emoção Pela reação do público Veja aquele momento Das pessoas largando E chorando de saudade Também chora de imaginar Que ela podia estar ali Ela fez muito Não é? Eu tenho certeza Que ela ficou meio irritada Quando esse negócio Aconheceu Puxa bicho Ainda mais um tanto Para fazer Disse ela Sobre sua missão Como cantor E o legado Da sua mãe Revela Ela revela Eu Esse desafio Cheguei a pensar Que poderia ser Um ponto final Tinha um pouco de medo Mas a receptividade Do público Me surpreendeu Eu trouxe para mim A missão De levar para outras reações O nome dessa mulher Dessa grande artista E se eu posso fazer isso Cantando Vou fazer cantando Afirma Maria Rita Muito obrigado Por acompanhar Pela audiência O jornal André Mourinho Edição 2050 E E E Fica com o aqui O Supervídeo para vocês Um forte abraço E até amanhã Tchau pessoal Fui Tchau pessoal